Estava no ônibus quando... Curiosidade Bom galera, esses dias eu estava voltando do curso Estava no ônibus E tinha... Três pessoas conversando em Libras E eles estavam conversando Antes da catraca Vou tentar explicar porque eu não consegui explicar direito Mas vamos lá E eu costumo olhar pra frente Eu não estava percebendo Porque eu estava olhando pra frente Como se eu estivesse dirigindo E eu vi Uma mulher e a outra conversando entre Libras Só que estava uma sentada E a outra em pé E tinha um homem que também estava conversando entre Libras Só que ele estava na porta do busão Na entrada E tinha um homem que estava na frente também Ele estava... Tem um ferro e tem um ferro aqui na frente Ele estava segurando o ferro aqui e outro aqui na frente Tipo, o povo... A mulher conversando As mulheres E ele ficava tipo assim, ó Sabe? Tipo como se fosse um monstro dentro do ônibus Cara, acho que as pessoas fazem isso Porque elas não estão acostumadas A ver Pessoas mudas Surdas Enfim Conversando entre Libras E o cara ficou tipo Meu Deus, o que é isso? Eu fiquei imaginando E se ele Visse um gringo conversando com outro gringo? Principalmente nessa época de Copa Acho que o cara ia ficar tipo Vou sair daqui Porque ele está no lugar de louco E tipo Tinha uma mulher do meu lado Uma senhora Vendo revista Aí eu pensei Tipo, legal Estava vendo revista Só que quando eu olhei pro lado Tipo Eu olhei pro lado Eu olhei pra ela Só que quando eu olhei pra trás dela Tinha uma moça Meio que tipo E quando a mulher da frente Mexia E via que a mulher de trás estava olhando A mulher de trás olhava pra minha cara Tipo Eu vi que você está vendo O que eu estou vendo E a mulher da frente estava vendo a revista Também Olhava pra minha cara Aí eu fiquei tipo E na minha frente sentada Tinha uma menina Que eu acho que tinha uns 17 ou 18 anos E do lado dela Estava um cara em pé Ela estava mexendo no celular Se não me engano Estava trocando mensagens Que tipo Na hora que eu olhei pra frente Eu queria ouvir Só que eu não olhei a conversa E tipo O cara estava meio que assim Sabe Olhando no celular da menina Fiquei tipo Pra cara dele Pra ver se ele se tocava Que ele estava olhando no celular da menina E eu acho que a menina Não estava percebendo isso E eu fiquei tipo Meu Deus Ele está olhando No celular da guria Imagina se a menina Estava trocando putaria com alguém Ela já viu Mas também que manda Trocar putaria Não é eu que mando Então pronto Eu não mando ninguém fazer isso Eu sou de Deus Sou de Deus Bom galera O vídeo foi esse Então se você gostou Se inscreva no canal Pra você receber meus vídeos E tal Ficar sabendo de quando Eu enviar novos vídeos Clique em gostei E compartilhe o vídeo Com seus amigos Tchau